Muito boa noite, meu povo! Boa noite pra vocês! Quem já tá aí? Boa noite, boa noite! Já tem gente aí, quem chegou por aí? Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite, meus considerados, né? Boa noite, meus considerados! Boa noite, meus considerados! Me digam a cidade e o estado de vocês! Me digam a cidade e o estado de vocês! Beleza? E aqui no Instagram, quem estiver chegando aqui, gente, a gente tá ao vivo no YouTube, tá? O link tá na bio, é... link da live na bio, na bio, só pra vocês saberem aí que a gente tá ao vivo no YouTube e de lá vocês vão conseguir ver a minha tela. Eu vou fixar esse comentário aqui só pra caso alguém tiver dúvida. Hoje a gente vai falar sobre preço de serviço de topografia. Na topografia, compensa cobrir o preço do concorrente? Ó, meu aluno Lucas Barzola, seja bem-vindo, meu amigo! Adilson Luiz, boa noite, Adilson! Aqui de Serra Espírito do Santo, meu vizinho, Luiz Eduardo, lá de São Carlos. Boa noite, Wilson! Camassari, Bahia! Wilson tava com a gente hoje, deu uma mentoria pra ele de precificação. Show de bola, Wilson! Lucas Barzola, meu amigo de São Paulo, né? Tá... veio do... você é de... da Bolívia, não... Chile, México. O Lucas é de onde, Lucas? Você tá em São Paulo hoje, né? João Carlos, Salvador, Bahia, na espera! Sua espera acabou, João Carlos! Não tem mais espera? Deixa eu dar uma melhorada na qualidade dessa câmera aqui. Tá tudo gravando, pessoal do Instagram, meu amigo João Olímpico Calimã, que saudade de você, cara! Parece por aí pra gente tomar uma. Quem mais tá aqui? Toninho, Alde, João José, Hamilton da Asas, topografia. Vamos chegando pra cá. Ah, é! Peru! Peru, você... desculpa a minha ignorância, tá, Lucas? Eu vou começar a conhecer um pouco esse... essas Américas aí agora, esse ano, ano que vem, né? 2022. Hoje, gente, última quinta-feira do ano, né? Queria fazer a live amanhã na sexta, na virada, mas... infelizmente, eu acho que eu vou estar nesse... nesse horário, eu já não vou estar mais disponível. Vamos falar hoje sobre preço. É só acabar de fazer meus últimos ajustes aqui e a gente já vai começar. Vamos chegando pra cá. Quem mais chegar aí, me falem a cidade ou estado de vocês, pra gente conseguir saber com quem que a gente tá falando aí. Deixa eu só abrir meu... meu roteiro da live aqui pra mim não me perder ao longo do conteúdo. Essas lives aqui, vocês acham que são bagunçadas, mas tem gerência. Aqui tem... cada live dessa tem roteiro. Na topografia, compensa cobrir o preço do concorrente? Será que compensa ou não compensa? Quais são as situações que a gente deve dar uma arriscada? Será que vale a pena toda... todo serviço a gente fazer mais barato? É sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. É... opa! Marcos, meu xará da pixel topografia, presentes lá de Poços de Caldas, meu amigo, representando aí o povo mineiro, meus conterrâneos aí. Vamos chegando pra cá, gente. Quem quiser ver minha tela aqui, entra que o link tá na bio. Beleza? Word. Vou abrir aqui um wordzinho pra gente fazer o acompanhamento, pra gente não perder. próxima. O que que tá acontecendo aqui hoje? Não enviar. Tá bom. Isso. É... na topografia, o tema de hoje. Na topografia, compensa cobrir o preço do concorrente? Será que... vamos responder isso aqui hoje ao longo dessa live? Vamos responder isso aqui de uma vez por todas? Lembrando, gente, que não existe resposta absoluta, por isso eu decidi fazer uma live. E a galera sempre vem me perguntando, Marcos, eu tenho uma situação assim assada, será que compensa eu cobrir o preço o concorrente, ficar um pouquinho no prejuízo? E isso, às vezes, a gente acha assim, ah, a resposta é certa. Não, gente. Tem várias situações, vários cenários diferentes que a resposta muda. Nem é sim, nem é não, e às vezes ela vai variar e vai variar muito. Então, é importante a gente falar um pouco sobre isso. Beleza? Ó, primeiramente, agora já começando oficialmente essa live, muito boa noite a todos vocês. Meu nome é Marcos Carvalho, eu sou topógrafo, comecei como auxiliar de topografia, virei desenhista, projetista, aprendi um pouco de civil 3D, depois fui demitido, entrei para a carreira e entrei empreendendo na topografia, ganhando dinheiro com topografia e, graças a Deus, as coisas deram muito certas e hoje a gente já tem uma empresa aí com mais de 20 colaboradores trabalhando com topografia aqui no Estado do Espírito Santo. E minha rotina de um tempo para cá tem sido compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre empreendedorismo na topografia com vocês. Tirar aquelas dúvidas que vocês têm aqui no chat, toda terça e quinta a gente vem se encontrando, hoje não é diferente, última quinta-feira do ano, então nada melhor do que já começar o ano que vem com um pouco mais de conhecimento. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui e bora para o conteúdo. Gente, o Topografando, gente, é um canal que eu criei em 2014, final de 2014 para 2015, para compartilhar conteúdo sobre topografia. Só que, assim como todo mundo aqui, nesse meio tempo eu fiquei desempregado, estava fazendo faculdade à noite, trabalhava o dia todo batendo marreta no sol, começando a empreender e aí foi uma fase muito difícil da minha vida. E eu passei de 2015 a 2020, passei cinco anos praticamente sem postar conteúdo. Ficaram só meus vídeos lá, meu curso de Civil 3D, gravado, que todo mundo conhece aí, ficou gravado lá e aí em 2020 eu decidi voltar para compartilhar esse conhecimento com vocês. Como eu já passei por muita coisa na topografia, eu sei que sempre quando a gente precisa a resposta não vem pronta na hora. As dúvidas batem muito. Será que eu devo pegar esse serviço? Será que eu não devo? Qual o jeito que eu vou vender? Como é que eu vou negociar? Eu devo comprar o equipamento ou não? Será que eu devo cobrir o preço do meu concorrente? Essas dúvidas, elas vêm o tempo todo. Não vêm só para você, não. Elas vêm para mim também o tempo todo. Então, por isso eu trouxe o Topografando para vocês, de volta, né, de 2020 para cá. para a gente conseguir tirar essas dúvidas antes. Porque quando a dúvida aparecer, a sua mentalidade já está muito mais preparada para tomar as decisões na sua vida. Porque, afinal, empreendedorismo é o quê? O que é gestão? Gestão, basicamente, é tomar decisão com os recursos que você tem. Com os recursos, com as informações que você tem, você tomar decisão. Se na hora de tomar decisão, o Marcos, o Lucas, o Adilson, o Luiz, o Wilson, o João, não tiverem conhecimento suficiente para tomar essa decisão, é bem provável que as oportunidades vão passar ou o prejuízo vai acontecer. Então, a melhor coisa que vocês podem fazer é se preparar com antecedência, fortalecer a mentalidade, adquirir conhecimento, discutir sobre tudo que vocês possam vir a sofrer no empreendedorismo com a topografia aí. A gente discute tudo isso aqui, para na hora de tomar decisão, a sua mentalidade está muito mais avançada. E aí você consegue tomar as melhores decisões. Por isso que o Topografando é um dos melhores canais de topografia do Brasil, sem sombra de dúvida. E é por isso que eu venho aqui toda terça e quinta compartilhar conteúdo com vocês. E, poxa, estou muito satisfeito, estou muito feliz. Esse ano foi foda. Esse ano foi foda e eu quero que o ano que vem seja muito melhor ainda. Beleza? Beleza? Hoje nós vamos falar sobre, na topografia, compensa cobrir o preço do concorrente? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Por que eu trouxe esse tema para vocês? Quando eu comecei a trabalhar com topografia, eu passava muito aperto, muito aperto mesmo, porque eu não tinha cliente, cara. Eu não tinha cliente. Só que eu sempre me preocupei muito com precificação. Tanto que, inclusive, gente, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ó, eu estou preparando, eu estou na versão 13.5 aqui da planilha precificando. Eu criei o precificando para vocês precificarem o serviço de topografia. Só que a melhor notícia do dia é a seguinte. Eu estou fazendo uma planilha do precificando também para que vocês tenham um método para quem não tem condições de assinar o precificando, que lá dá para gerar proposta comercial, cadastrar cliente, ter uma série de gráficos. E, pô, 2022 a gente vai melhorar muito. Tem muita gente que talvez não tenha condições de ter o precificando assinatura. Então, eu estou criando aqui, ó, uma planilha do precificando com o nosso método de precificação. E já está 100% funcional. Estou nos últimos ajustes aqui das fórmulas, dos cálculos. E ela é praticamente, olha só, na hora que você abre ela, ela abre tela inteira. Então, ela é praticamente um programa de computador. Então, essas barras aqui vão sumir todinha, o título aqui, ela vai ficar desse jeito aqui quando você abrir essa planilha. E estou fazendo esse material, devo disponibilizar ele entre amanhã e semana que vem. Para quem não tem condições de ter o precificando, até que consiga ter acesso ao sistema, consiga ir fazendo seus orçamentos. Então, essa aqui é uma das ferramentas que vão sair de primeira mão para quem é aluno, para quem é aluno não, né? Para quem me segue aí, quem participa das lives, com certeza vocês vão ter acesso a essa planilha aqui. É a melhor planilha que eu já fiz na vida. Assim, cara, sensacional. Esse material foi daqui que nasceu o precificando, inclusive. E eu estou produzindo esse material aqui para vocês. E aí, voltando lá no gancho que eu peguei, eu sempre me preocupei lá no começo de carreira com a precificação do serviço. E quando eu fazia a precificação e chegava à conclusão assim, olha, minha diária tem que ser mil reais. Eu não tinha serviço, eu não tinha cliente. Mas aí meu concorrente ia lá e fazia a diária por 600 reais, 500 reais. E aí que vinha a dúvida da live de hoje. Eu devo cobrir o preço desse concorrente ou não devo? O que eu devo fazer para sobreviver? Por quê? Olha o dilema. Estou começando a minha carreira. Olha, se eu cubro o preço desse cliente, eu vou ficar muito mais barato do que eu deveria cobrar e vou levar prejuízo. Mas eu vou conseguir o serviço. Se eu não cubro o preço desse concorrente, se eu não cubro o preço desse concorrente, eu vou ficar sem serviço. E aí, como é que eu vou viver? Como é que eu vou sustentar a minha família se eu não tiver um fluxo de caixa? Porque meu custo está acontecendo o tempo todo. Então, está vendo que dilema danado na hora de tomar essa decisão? Hoje já é mais tranquilo. Hoje, como eu tenho um fluxo de caixa mensal, um volume de clientes que me pagam todos os meses para fazer serviços, projetos, hoje é mais tranquilo para mim. Muito mais tranquilo. Mas só que houve uma época que não era tão tranquilo assim. Se eu não tivesse cliente, eu não tinha carteira de clientes, eu não tinha volume de clientes. E aí? O picareta vai lá e me cobra 500 reais na diária de topografia. Como que eu vou cobrir o preço desse cara? Se matematicamente não é possível fazer uma diária de topografia a menos de, sei lá, menos de 800, 900 reais? Então, me vinha essa dúvida. E isso, poxa, foi me complicando durante muito tempo. E aí, por isso que eu trouxe esse tema aqui para vocês hoje. Porque ele é realmente muito complexo, até para a gente, às vezes. Entra muito serviço aqui na empresa. Inclusive, apareceu alguns orçamentos para passar hoje. Entra muito serviço. Mas, às vezes, o concorrente, o cliente vai lá, corta comigo, agrega valor para caramba. E depois, na hora de fechar a venda, o cliente vai lá e fecha com o cara mais barato. E isso, eu estou falando de valorização da topografia. Uma coisa é competitividade. Eu cobro mil reais na diária. O Alberto cobra mil e cem reais. O Diogo cobra novecentos e cinquenta. Está competitivo. Porque você consegue cortar um pouquinho na margem de lucro e consegue fechar o serviço. Agora, por exemplo, eu cobro mil duzentos e cinquenta reais na diária. E aí, um cara vai lá e chega para o meu cliente e fala, não, eu faço por setecentos. O cliente está com a planilha apertada, ele vai fechar com quem? Por mais que a qualidade do meu serviço seja superior. E no Brasil, eles ainda negligenciam muito a topografia. E aí, eu, com a estrutura de mais de cem mil reais por mês, como que eu vou cobrir um preço de setecentos reais? Como que eu faço isso? Por outro lado, a pessoa que fez barato também, como que ela mantém as contas, paga imposto, 15% de imposto, paga funcionário, alimentação, tudo isso, cobrando setecentos reais na diária? A conta não fecha. Eu sou apaixonado por engenharia e por matemática, justamente por causa disso. Por causa da exatidão. A matemática nunca mente. Se você calcular que a sua diária tem que ser mil reais e começar a cobrar novecentos, rapidinho vai começar a faltar dinheiro para você pagar as contas. É ou não é assim? Geralmente, se você começar a cobrar barato demais, começa a faltar dinheiro para pagar as contas. Por que a matemática não erra? A matemática é muito melhor do que eu, muito melhor do que qualquer um que está aqui. A matemática, ela pode ser sua salvadora, mas se você não analisar ela e não respeitar ela, ela pode ser o motivo da sua falência. Você tem que somar, tem que calcular, tem que chegar no valor das coisas. Ó, tem aqui um funcionário, ó, sei lá, topógrafo, topógrafo. Se esse topógrafo recebe R$3,500 por mês, a hora dele com encargo social e trabalhista é R$21,00. A diária dele aqui com encargo é no mínimo, em um dia de oito horas, R$175,00. Isso aqui não vai mudar, cara. Não tem como mudar isso aqui. Então, é... Não contraria a matemática. Você pode contrariar qualquer pessoa. Um amigo seu, sua mãe, seu pai, até sua mulher. Sua mulher eu não recomendo não, que ela vai bater em você. Mas, contraria qualquer pessoa, mas jamais contraria a matemática. A matemática, se você contrariar ela, ela pode jogar no chão. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Diogo, da DV Topografia. Diogo Valdez, lá de João Molevade. Boa noite, meu querido amigo e aluno. Diogo Valdez, meu querido amigo e aluno. Maurício Souza Pérez, meu amigo, meu aluno também, aqui do Espírito Santo, lá de Presidente Kennedy. Alberto Teixeira, boa noite. O que o Diogo está falando da gente? Depois que eu faço todos os meus custos, eu acho a minha diária, mas não cubra a diária que foge do meu orçamento. Acredito que não seja lucrativo pegar tantos serviços, mas no final não ganha dinheiro. Acredito que não seja lucrativo pegar tantos serviços, cobrir qualquer orçamento, mas no final você não ganha dinheiro. meus custos são altos, porque meus equipamentos são caros e pago 17% da nota fiscal. O Diogo está simplesmente 100% certo. O que que manda no preço do seu serviço? São as suas despesas. São as suas despesas que mandam no preço do seu serviço. Fazendo um cálculo bem básico aqui, se você tem um custo para entregar um serviço, um serviço de topografia de R$ 1.200, exemplo, para fazer a operação, para fazer o serviço no campo, almoçar, jantar. Aí você tem um somatório de porcentagens aqui, então você pegou a diária do seu auxiliado, seu topógrafo, o carro, a gasolina, todos os custos de fazer o serviço de campo. Aí você some essas porcentagens, 0,15, 15% de imposto, mais 0,15 também, 15% de lucro, mais 0,15, 15% de despesa do escritório, mais o que mais que tem de despesa aí? Tá bom, vamos colocar essas três despesas. Deu 45%, ó, igual a 45%. Quando eu pegar aqui, ó, e fazer igual, o valor que eu gastei em campo, dividido pelas minhas despesas, imposto, mais o custo das minhas despesas, mais o meu lucro, o mínimo que eu posso cobrar por um serviço desse é R$ 2.670. Matemática básica, abaixo de R$ 2.670, o custo não tem como. O mesmo custo que o Diogo, o Elisvalber, o Anderson, o Marcos, o Severino, o mesmo custo que você vai ter para fazer um serviço, eu também vou ter. Então, R$ 1.200, você vai gastar menos gasolina que eu? Você não vai. Você vai gastar menos pessoas do que eu? Não vai. Você vai gastar menos tempo que eu? Talvez um pouco, mas dificilmente vai ganhar tanto mais tempo do que eu. Você vai gastar menos refeições do que eu? Dificilmente. Você vai gastar menos equipamentos do que eu? Dificilmente. Você vai gastar menos veículos do que eu? Dificilmente. Então, não tem como mexer no custo. Dificilmente você vai conseguir ganhar dinheiro economizar no custo. E aqui vem as despesas. Aí, beleza. Nas despesas dá para economizar? Pô, tem gente que não emite nota, mas não vai dar para prestar serviço para a empresa. Ah, então não tem jeito. Não tem como sair fora da nota fiscal se eu prestar serviço para a empresa. Tem jeito de sair fora... Eu coloquei aqui lucro. Como é que é? Lucro. Despesas. E a última coisa que eu coloquei foi imposto. Dá para sair fora do imposto? Não dá para sair fora do imposto. Dá para sair fora das despesas? Você tem que pagar a conta de energia, conta de água, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a conta do imposto. Dá para sair fora das despesas do Instagram aqui. Aliás, não tem como... Não tem como mandar o link do Instagram, não. Vamos continuar aqui no Instagram, então, gente. Não tem jeito, não tem jeito. Vamos... Vamos continuar por aqui. Ó, aí, beleza. Se a pessoa vai lá, faz um... O custo que você tem, que todos vocês têm aí, não vai ser tão diferente do meu. Não tem jeito, não tem como ser diferente do meu. Dificilmente vai ser mais diferente do que o meu. Então, onde que você pode mudar alguma coisa? Nas despesas. E as despesas incluem impostos, as despesas que você tem no seu escritório e sua margem de lucro. Que é o... Somando os três aí, a gente cria um markup divisor. Então, o que é que acontece? O que é que a maioria das pessoas... Vamos fazer o serviço. Aí você tem que pagar o topógrafo. Aí você tem que... Deixa eu só avisar aqui que estamos no Instagram. Estamos no Instagram. Beleza. Você tem que pagar o topógrafo. Aí você vai lá e paga as alimentações, você paga o combustível, você paga todo o custo do serviço. Só que aí não separa o dinheiro, não coloca um dinheiro para pagar imposto, não coloca dinheiro para ter lucro e não coloca dinheiro para pagar as despesas. Aí começa a ficar com o contador atrasado, começa a não ter lucro, começa... A empresa não cresce, você não consegue comprar equipamento porque você não tem lucro para investir, para reinvestir. Então, acaba que você entra num ciclo muito perigoso. Um ciclo muito, muito perigoso mesmo. Se você... Se você cobrir o preço a qualquer custo, vamos dizer assim. Então, assim como o Diogo falou ali na live do Instagram, se você cobre o custo concorrente, você está sacrificando a sua empresa. O Diogo falou o seguinte, olha, eu tenho o meu custo, eu olho o meu custo. Se o concorrente está abaixo do meu custo ali com a minha margem, o que eu faço? Não cubro o preço do concorrente. Jamais eu vou pelo meu custo. E ele está fantasticamente correto. Jamais cubra o preço do concorrente se você não tiver como cortar dentro da sua despesa, dentro do seu custo. Aí vamos para um outro cenário. Aí um outro cenário. Chama-se custo de oportunidade. Existe uma coisa, uma premissa, nos negócios, que é o seguinte. Para quem conhece a história de Troia, cavalo de Troia, Troia era uma cidade que tinha muros intransponíveis. Não dava para entrar em Troia. Rapaz, os romanos, os gregos, os gregos, na verdade, tentaram invadir Troia durante séculos e tentavam em guerra. E na hora que chegavam nos muros de Troia, não conseguiam entrar jamais. E aí, Aquiles, aquele monte de herói lá, é grego, a Grécia, os gregos, no caso, criaram uma estratégia para invadir Troia. O que eles fizeram? Deram para Troia um cavalo, todo bonito, cheio de grãos e ouro, feito com as madeiras e os escudos lá da guerra, em sinônimo de rendição. Era tradição na época. E aí, Troia, pô, ficou muito feliz. Festa em Troia. Mais uma vez, ganhamos dos gregos. Troia é a cidade intransponível, não tem jeito. E aquela coisa toda. E aí, pegaram aquele cavalo cheio de grãos, aquele cavalo gigante, cheio de ouro, de grãos, e levaram para dentro dos muros de Troia, porque era um grande presente. O presente de grego, o que eles chamam. E aí, só que dentro desse cavalo, tinham cinco guerreiros, os mais fodas lá da Grécia. Tinham cinco guerreiros. E na madrugada, na hora que todos os guardas foram dormir, e estava tudo mais tranquilo, esses guerreiros foram lá, e abriram os portões de Troia, e deixaram o exército grego entrar. Que analogia é essa que eu estou falando com custo de oportunidade? Tem algumas situações em que trabalhar no prejuízo durante um curto período de tempo, estou falando de duas, três diárias, pode valer a pena. Sabe por quê? Porque o cliente, ele tem uma barreira ali intransponível, e você precisa agregar valor para o cliente, mas como que você vai agregar valor para o cliente, se o cliente vai lá e não te deixa prestar o serviço, porque sua diária é muito cara, por exemplo. Então, o que você pode fazer? Você fala assim, se um cliente chega para você pela primeira vez para pedir o seu serviço. Marcos, quanto você cobra numa diária, uma empresa grande, que tem muito serviço com muita frequência. Quanto você cobra para fazer uma diária para mim? Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, custo de oportunidade, investir nessa diária. Falar com o cliente assim, cliente, eu não vou te passar um orçamento da diária, eu vou fazer essa diária de graça para você, você vai ver a qualidade do meu serviço, eu vou te atender, vou resolver, vou conhecer a sua empresa, entender tudo o jeito que você precisa. Está aqui o orçamento, mas a gente negocia, a gente conversa, assim que a gente tiver a primeira oportunidade. E aí, ah, não, mas o seu preço está muito alto, o seu concorrente que faz mais barato. Aí você pode falar o seguinte, olha, eu faço 3 a 5 diárias no preço do meu concorrente. Eu posso cobrir para que você conheça o meu serviço. Se você não gostar do meu serviço, você pode fechar com ele. Você pode fechar com o meu concorrente, sem problemas. Nesse caso, ah, Marcas, você está falando para prostituir o mercado. Não, 5 diárias no máximo, ou uma diária de graça, para que o cliente te conheça, para que você possa agregar valor. É totalmente diferente de prostituir o mercado. Isso é estratégia de negociação. Estratégia de vendas. É o vendedor de queijo na praia. Você está na praia lá, o vendedor de queijo para, começa a conversar com você. Aí ele te dá um pedacinho do queijo. Prova como o meu queijo é bom. Não, não, obrigado. Não, prova, é de graça, pode provar. Aí você vai, come um pedacinho do queijo e gosta daquele queijo. Daí a pouco, você está vendo, você está comprando 5, 6 queijos dele na praia. Então, o cliente, você chega para o cliente e oferece o queijo, oferece seu trabalho para ele. Ah, seu concorrente é mais barato. Não, mas eu cubro o concorrente nesses 5 primeiros dias aqui para você conhecer o meu trabalho. Ah, prova aqui como é que eu faço uma planta bem feita. Prova aqui como é que eu faço uma diária rápida. Prova aqui como que eu demarco 20 lotes num dia. Prova aqui. Aí o cliente vai lá e prova. Daí a pouco, cara, não é que esse queijo é bom mesmo? Não é que essa equipe é boa mesmo? Eu quero essa equipe. Mas nessa prova, você tem que ser o melhor do mundo. Não pode ser mais ou menos. Essa é uma exceção onde você pode usar o preço do seu concorrente para quebrar a objeção do cliente. O cliente não quer te contratar, ele quer o mais barato. Mas se você tiver a oportunidade de ter contato com o cliente durante 2, 3, 5 dias, fizer um serviço excepcional, mostrar profissionalismo, há chances desse cliente preferir você em detrimento do seu concorrente. E sabe o que é que é bom? Que o seu concorrente não vai pensar nisso. O seu concorrente não vai pensar nisso. Dificilmente o seu concorrente vai pensar nisso. Então, poxa, tem muita chance de dar bom para você. Tem muita chance de dar bom para você. Essa é uma exceção. Mas, resumindo, eu acho que, vamos dizer assim, como o Roniel está falando, isso é só para cliente novo, tá, gente? Cliente que já te contrata não cobre, não baixa preço para cobrir concorrente. Cliente que já é cliente seu jamais baixa o preço para cobrir concorrente, poxa, o cliente já é seu. Você tem que melhorar a qualidade. Não, cliente, eu não vou baixar o preço não, mas vou te dar algo a mais aqui, vou te dar um diferencial. Isso você pode fazer. Agora, baixar preço de cliente que já é seu, não dá. Isso é uma técnica que dá para cliente novo. Isso é uma técnica, gente, que dá para aumentar a sua carteira de clientes. Você pode, você precisa transpor os muros de Troia. Você precisa transpor as barreiras que o cliente impôs para você. Depois que você está dentro dos muros, a guerra está ganha. Agora, para cliente novo, você precisa usar alguma estratégia para conseguir convencer ele, para conseguir trazer ele para o seu lado. Roniel, se você dá o melhor e mesmo assim não está satisfeito, paciência. Vai para o próximo cliente. Gente, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Impossível que nesse tanto de gente não tenha algum cliente bom que queira te contratar. impossível que tenha alguém no meio desse monte de gente que não consiga te contratar, que não queira te contratar. Tem serviço para todo mundo no mercado. Mas aí, você tem que usar um pouquinho de estratégia, você tem que sair um pouco da roda. Gente, alguém quer participar aqui da live comigo? Quem quiser, manda um convite aí. Eu vou colocar alguns de vocês ao vivo aqui. Já que a gente, a live do Instagram caiu, do YouTube caiu, a gente vai e vamos colocar ela transmitindo aqui no Instagram. Quem quiser, manda um convite aí. Deixa eu ver se tem alguém aqui para participar. Ninguém mandou pedidos. Deixa eu convidar. João Carlos. João Carlos, vamos lá. Se mais alguém quiser, manda um convite aí. Manda aí, Maia Topografia. Vamos bater um papo aqui. Mandei o convite para você. Vamos bater um papo aí sobre isso. Maia recusou. Rapaz, não recusa não, gente. Até queria, mas estou arrumando bagunça enquanto escuto vocês. Não, tranquilo. Se alguém quiser participar da live aí, me manda um convite para a gente bater um papo sobre preço de serviço de topografia aí. Quem quiser mandar aí, manda que a gente vai bater um papo. Então é isso, gente. Olha, não dá para cobrir preço de concorrente. Não dá. Somente mediante uma negociação onde você saia ganhando. Ah, Marcos, eu vou cobrir o preço concorrente e trabalhar um ano, por exemplo, para um cliente com preço mais barato. Cara, você vai quebrar. Dificilmente você vai conseguir dar conta de acompanhar esse concorrente durante tanto tempo. Dificilmente você vai conseguir se manter vivo durante tanto tempo no mercado aí. quem mais está aí? Fala, Pedro, beleza? Então, gente, não compensa cobrir preço de concorrente. Olhe para as suas despesas, para o seu custo. O segredo é olhar para dentro. Afinal, na hora de pagar a conta, concorrente nenhum, nem cliente nenhum vai te ajudar. É você que tem que se virar para pagar a conta. Então, olha para dentro, olha para o seu preço. Olha para o seu preço. você vai... Ah, beleza, Marcos, eu trabalho com topografia, cobro R$1.200 na diária porque esse é meu custo médio. Esse é meu custo médio. Vamos pensar aí. Eu tenho mais ou menos R$700 de custo para entregar uma diária. Isso é custo. Não, vou colocar aqui mais barato. R$600? R$600, não, R$500. Oi. voltei. Ah, voltei. Cheguei. Olha o Diogo que voltou aqui. Ô, ô, Maia. Ô, tá zoado de som de carro aí. Então, ó, você tem R$600 de custo para, para, para pagar um topógrafo, vamos lá, R$300 a diária. Você vai pagar aí mais R$50 das refeições, mais uns R$100 e pouco você vai ser um auxiliar. se for o Maia aí vai ser R$50 a diária do auxiliar, não é, Maia? Do João Carlos. É, você vai pagar aí combustível, alimentação, todos os custos vão dar R$600. se você tem o somatório de lucro, despesa e imposto de 45% somando essas três porcentagens, o mínimo que dá para cobrar numa diária dessa é R$1.300, R$1.250. E é isso, esse cálculo que a galera não faz. Quer um desafio? Quer um desafio? Faz esse cálculo aí. Soma tudo o que você gasta para entregar uma diária e depois soma as porcentagens, soma as porcentagens, quanto porcento de imposto, quanto porcento de despesa e quanto porcento de lucro. Soma essas três porcentagens e divide o que você gasta por essa porcentagem, o somatório das três. Então, você vai verificar o seguinte, que, cara, não dá para negligenciar a matemática. A matemática é muito exata para você falar assim, ah, não, dá para cobrar mais barato. A matemática, ela é muito melhor do que nós, muito melhor. Ela é muito mais inteligente do que o Rony, do que o João Carlos, do que o Diogo, do que todo mundo. Então, não dá. Você pode até cobrir um concorrente para se manter no mercado, mas com o tempo seus equipamentos vão começar a quebrar. Você não vai ter dinheiro para dar manutenção no carro, você não vai ter salário, você não vai conseguir dar um presente final de ano para a sua equipe. Vai faltar dinheiro para pagar o contador e a vida vai começando a ficar difícil se você trabalha barato demais e não ganha dinheiro. Se for para trabalhar, empreender e não sobrar nada no final das contas, é melhor trabalhar de carteira assinada. Dependendo, é melhor trabalhar de Uber, tem Uber tirando 5 mil, 6 mil com um carro e combustível no mês. Entende? Então, não compensa trabalhar se você for trabalhar barato demais. Agora, se você tem compromisso, valoriza a topografia direitinho, quer ganhar dinheiro, você tem que cobrar o preço mais justo. Você tem que cobrar o preço mais justo. Olha o que a galera falou aqui. Dependendo do trabalho, você consegue baratear. Há exemplos de obras mensais. Vale a pena reduzir a margem na mensalidade quando, em contrapartida, existem muitas horas extras. Olha, Rony, se você for pegar uma obra mensal, a margem de lucro de uma obra mensal no Brasil vai ser em torno de 1.500 a 2.000 reais o lucro líquido. Só que, se você for tocar uma obra mensal e 2.000... Vamos colocar 2.000 de lucro. Uma obra de 6 meses vai te dar 12.000 de lucro. Se você pegar uns 2... 2, não. Uns 5 serviços de topografia de 5.000 reais, você faz 25.000 reais. Se você tiver neles aí no máximo 10.000 de custo, por exemplo, você fatura 15.000 reais trabalhando sozinho. 15.000 reais de lucro. Então, com 5 serviços você consegue suprir, ganhar mais do que você ganharia com a equipe de topografia. Então, equipe de topografia, gente, eu falo para vocês, para quem trabalha sozinho não compensa botar a equipe, compensa mais fazer serviços pequenos, pequenos serviços do que colocar uma equipe fixa mês imobilizada. O risco é muito grande para um benefício muito pequeno. Então, dá sim para diminuir a margem, mas, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho 4 equipes de topografia fixas. Hoje, eu já cheguei a ter 8, 9 no ano passado. Devo ter no ano que vem de novo. Esse ano, eu cheguei a ter 8 equipes de topografia. Às vezes, aí compensa, porque esse é o meu modelo de negócio, são clientes de longo prazo e tudo mais. Mas, para quem trabalha com empresa pequena, nem sempre compensa, porque a margem de lucro é muito pequena. Às vezes, com um serviço, você ganha a margem de lucro de um mês de equipe de topografia. Então, é aquela história, não tem uma resposta exata, mas, tem vários pontos que a gente precisa analisar. A gente não pode olhar de um lado só, não. Ó, o Roniel, por aqui a diária está R$ 1.500, por aqui a gente está conseguindo R$ 1.250, R$ 1.300, porque, cara, capital aqui tem muito volume de gente trabalhando a R$ 1.000 a diária. Complexo, conseguir diária R$ 1.500, difícil. Eu tenho, tem diário de R$ 2.200 dentro da área da Vale. Só que, a diária é bem mais elaborada, um nível de segurança muito maior, tem que entregar desenho, praticamente um projeto que eu entrego no final da diária. Mas, é difícil conseguir esse tipo de serviço nesse valor aí. Se você estiver conseguindo a R$ 1.500, ou NL, você está acima de 90% dos brasileiros. Ó o Diogo Valdez, minha diária está chegando a R$ 1.200. Quando o cliente chora, passa R$ 1.150. Pela minha experiência de cálculo, o Diogo, está dentro, está dentro da competitividade, mas está no limite. Baixou disso aí, começa já a ficar complicado. Aí o Diogo, mas o cliente chora, se der mais desconto, vai faltar na manutenção, vai faltar na alimentação, vai faltar em todo lugar aí, não tem jeito. Com certeza vai faltar. Em Belo Horizonte, a diária é R$ 1.100, mas a prostituição é foda. Cara, não é só em Belo Horizonte, não. Não é só em Belo Horizonte, não. Aqui a gente ainda tem gente trabalhando a R$ 800, R$ 700. Não é todo lugar, não é mérito só de Belo Horizonte, não. A nível de Brasil, tem lugar que está muito pior do que esses R$ 1.000 aí, a diária. o meu amigo Wilson, da L3 Engenharia, fiz hoje à tarde uma composição mensal, ficou R$ 2.000 de lucro. Inclusive, ajudei o Wilson a fazer essa composição no precificando. É difícil você achar menos que isso para uma equipe de topografia. Não dá muito mais variação do que isso, não. Três serviços simples, fiz R$ 10.000 no fim do mês. Aí, o Diogo fez mais de R$ 10.000 por mês, que é até a nossa proposta do nosso treinamento aí, com três serviços. Isso é muito melhor do que ter uma equipe de topografia. Se a despesa mensal do Diogo aí foi uns R$ 6.000, dá para chegar? É o salário dele, mais o salário de auxiliar, mais as despesas do escritório e os custos ali. Cara, dá para ter um lucro bom trabalhando aí com... trabalhando como autônomo. Opa, aí preciso orçar a mensalidade direitinho. Meus lucros são bem superiores. a esse que você mencionou. Cara, depende. Depende. Não sei, Rony, se... É porque o lucro mesmo, o lucro líquido, ele é muito baixo. Ele chega a 10% do custo total de uma obra. Então, vou botar uma equipe de R$ 20.000. O máximo que vai sobrar é 10%, R$ 2.000 de lucro. Ah, vai sobrar algumas outras coisas. Talvez, ah, não paguei imposto, atrasei contabilidade. Pode até sobrar dinheiro, mas lucro mesmo, se você for fazer o cálculo direitinho, dificilmente, uma equipe de R$ 20.000, você vai tirar muito mais do que R$ 2.000. Isso da minha experiência, né? Não sei. Cada realidade, gente, Brasil gigante. Tem muitas realidades diferentes da minha. Hoje eu não quero... Eu hoje não quero topografia. Não entendi. Não quer topografia? Rapaz, esse é o maior topógrafo que eu já conheci. Consigo em torno de 5 a 6 mil líquido mensal, além de manter pessoas empregadas. É, cada realidade é realidade. Aqui são serviços muito pequenos, o Maia está falando. Cara, tem muitos serviços pequenos, não tem jeito, a gente tem que se movimentar. Fala, Lucas, meu querido amigo e aluno Lucas. Fala, Marcos, bom jovem. Em 2022, vou começar por conta própria. O Lucas está empreendendo, gente. Está saindo o emprego dele e vai entrar aí agora quente empreendendo na topografia. Seja bem-vindo a esse mundo, Lucas. Espero que você prospere e ganhe muito dinheiro aí na nossa área. Mas, entenderam, gente? Não dá para cobrir preço de concorrente. Jamais. Jamais. Você pode usar algumas técnicas de venda na hora de captar o cliente quando o cliente for novo. Mas, para os seus clientes mesmo, cara, tem uma frase que é bíblica. Uma frase que é bíblica. Ela é assim, ó. Aos que não têm nada, será tirado até o que têm. E aos que têm, será dado ainda mais. Às vezes, é meio difícil de interpretar essa frase. Mas, resumindo, quem cobra barato vai ser tirado até o que ele tem ao longo do tempo. Porque, poxa, você vai cobrando barato, vai cobrando barato, vai até ficar sem nada. Sem equipamento, sem condição de ficar no mercado. E aqueles que têm, que prestam um serviço bom, cobram o preço justo, negociam direitinho, esses caras vão ganhar mais e vão crescer mais todos os dias até que eles consigam prosperar de verdade. Então, não tem jeito, gente. A gente tem que fazer o negócio direito. Tem que fazer o negócio direito. Qual o valor mensal, Marcos, em média, para uma equipe de topografia? Varia muito, Pedro. Porque, por exemplo, se você botar um auxiliar a mais, uma coisa é uma equipe com um topógrafo e um auxiliar. Se você botar um terceiro auxiliar, já aumenta muito o custo. Uma coisa é uma equipe com uma estação total. Se for uma equipe com estação total, um RTK, o custo aumenta muito mensalmente. Então, a equipe de topografia, por mais barata que seja hoje, ela vai ficar aí 20 mil reais. 19, 20... 19 é barato, é prejuízo. 20 mil reais uma equipe de duas pessoas com estação total. Uma estação, uma equipe com RTK aí, vai chegar uns 25, 26 mil reais. É o preço calculado, tá? Uma equipe de... com estação e três pessoas, 22, 23 mil reais. Ah, Marcos, dá para fazer menos? Talvez, não sei. Pagando muito barato para os auxiliares, que não é correto. É... Talvez sou negando imposto. Talvez não tendo escritório. Tem jeito de você baratear as coisas. Mas, dificilmente você vai conseguir, vamos dizer assim, prosperar enquanto negócio se você ficar cobrando barato demais. O problema hoje, a matemática é... O problema maior hoje é o seguinte. Equipe de topografia, vamos partir da média de 20 mil reais. 20 mil reais uma equipe. Ó, o Diogo, um topógrafo com estação mais um auxiliar, preço mínimo que estou cobrando é 21 mil. Então, está dentro da média que a gente está conversando aí. Se você pegar hoje uma... Qual foi a pergunta? Já perdi a pergunta aqui. Ah, é. A média de uma equipe de topografia, 20 mil. Vamos partir da premissa que uma equipe de topografia é 20 mil reais. 20 mil reais por mês. Um preço básico ali, padrão. Cara, se você precisar nesse meio tempo substituir uma estação ou um veículo, o seu lucro do mês já foi embora. Olha o que aconteceu no Brasil na topografia. Por isso que a nossa bandeira tem que ser valoriza a topografia. Deixa eu meter um hashtag. Hashtag valoriza a topografia aqui. Hashtag valorize a topografia. Quem tiver aí comigo, manda um hashtag aí. Manda um hashtag aí para saber. Valoriza a topografia. Eu vou até fixar aqui. Fixar. Olha o que aconteceu com a topografia. O combustível dobrou de preço. era 3,50 foi para 7 reais. Isso em pouquíssimos anos. Cinco anos vamos colocar aí. O preço dos veículos dobrou de preço. Veículo está muito caro para adquirir. Os equipamentos de topografia, um RTK saiu de 60 mil para 100 mil reais. Uma estação, você comprava estações aí de 15 mil reais. Está chegando a 30 mil reais. Dobrou de preço. As refeições, um quilo de picanha era 40 reais. Estou falando que vai comer picanha no meio do mato lá, mas dobrou. A carne dobrou de preço. Feijão dobrou de preço. Combustível dobrou de preço. Dólar dobrou de preço. A inflação dobrou nesse meio tempo. Tudo dobrou de preço. mais a equipe de topografia que era 20 mil reais em 2010. Doze anos depois, 2022, que é amanhã, depois de amanhã já é 2022, a equipe de topografia está no mesmo preço. Está no mesmo preço, os mesmos 20 mil reais. Alguma coisa está errada. Alguma coisa nessa matemática não está fechando. Vocês estão vendo que tudo reajustou? Então, olha só, se você tinha 20 mil reais na equipe de topografia naquela época e o custo era metade, a sua margem de lucro era muito maior. O que aconteceu? O teto continuou em 20 mil. Os custos dobraram de preço, aumentaram muito. O que aconteceu com a margem da topografia nos últimos anos? Praticamente zerou. Praticamente zerou. Por isso que a gente precisa fazer pequenos movimentos. Cara, se você cobra mil reais na diária de topografia e a partir de segunda-feira você cobrar mil e cem reais ou mil e cinquenta que seja, você já vai ter contribuído com uma sementinha pela valorização da topografia. Fazer um pequeno reajuste para 2022. Se você medir um lote por mil e seiscentos reais e nesse 2022 você cobrar dois e duzentos, quatrocentos reais a mais, você já vai ajudar a nivelar um pouquinho mais. Se você vazia uma planta mais ou menos em 2022, você melhorar um pouquinho a qualidade do seu serviço, melhorar um pouquinho a qualidade da sua diária, você já vai melhorar um pouquinho. Então, gente, é uma questão de coletiva mesmo. Eu não acho que tem que fazer associação que não sei o que. Não, eu acho que parte da consciência individual. Olha, eu vou cobrar um pouquinho melhor porque os custos estão mais altos e se eu não cobrar um pouquinho melhor vai faltar leite dentro de casa para minha filha, vai faltar dinheiro para eu trocar meu carro, não vou conseguir comprar minha caminhonete. Se eu não melhorar o preço eu não consigo consertar a minha estação total. Então, parte da consciência individual. O coletivo é importante? É. Mas é cada um fazendo a sua parte, dando uma melhoradinha aí no preço, um pequeno ajuste que seja, isso já vai fazer uma grande diferença. Agora, enquanto tiver um monte de gente aí cobrando 700 reais na diária de topografia sendo que o custo mínimo é 900, mil reais, a gente não vai para frente, não evolui. Não evolui. O problema é que o cliente ainda está naquela mentalidade que a equipe de topografia é 15 mil reais. O cliente ainda está nessa mentalidade. Aí a galera do mercado também está precisando, está indo lá e fazendo equipe 15 mil reais. E aí fica um monte de topógrafos recebendo pouco dinheiro, não consegue receber um salário digno. As empresas de topografia todas sucateadas sem equipamento, aí você não consegue pagar um ticket adequado. E isso vai gerando um problema em cadeia de desvalorização da topografia. E aí? Cada um tem que assumir sua responsabilidade. Se não, cara, a gente vai chegar aonde? Até quando a topografia vai durar? Cada dia a tecnologia está aumentando, os custos estão aumentando. A gente vai conseguir acompanhar sem aumentar o preço? Sem dar uma melhorada, uma valorizada? Deixa eu dar uma voltadinha aqui atrás, o que a galera falou? Ó, ô rapaz, caramba, todo mundo chapou valoriza a topografia aí. O Diogo falou que a equipe mínima de um topógrafo foi uma estação e um auxiliar 21 mil com veículos, claro. Faça um excepcional noite. Boa noite, meu primeiro aluno e amigo Luan Rabelo. Boa noite, Anderson, Luan, Pedro, L3, Everton, Diogo. Na área fechada são outras contas devidas às exigências. Exemplo, cliente como Vale, Samarcos e Minas, Angola América, cara, é outra conta. É que mensalmente, cara, o que eu gasto para Vale de equipamento de proteção individual é muito alto. Capacete venceu, você tem que botar o outro na hora, tem que ter perneira, não dá para trabalhar. Tem dia que você perde por causa de algum detalhe, você vai lá e perde a diária, então realmente não dá para fazer os mesmos preços para esses clientes. Boa noite, Daniela Torres. Boa noite, João Carlos. Alé, Lé Oliveira, Luan. Luan, aqui, se eu não fechar a equipe por menos de 28 mil, não se torna viável. Olha a situação lá de Campo Verde, Goiás, com Luan, 28 mil é o mínimo que ele pode cobrar para qualquer estação, auxiliar, veículo, tudo isso. E o cálculo está correto, Luan, se a gente for fazer um cálculo ao pé da letra mesmo, equipe de topografia deveria estar uns 30, 32 mil aí para ganhar dinheiro efetivamente, pelo nível de responsabilidade que a gente tem, pela quantidade de estudo, pelo preço dos equipamentos e pelo tudo que a gente faz para trabalhar com topografia, uma equipe de topografia já deveria estar a 30 mil reais tranquilamente. Boa noite, OLS Topografia. Ó, o Luan, custo de vida não é barato. Por aqui as diárias, a 1.700, mais ou menos, é muito melhor. No custo de vida não é barato, nem aí e nem em lugar nenhum o custo de vida está longe de estar barato. aqui em Vitória também não está brincadeira não, cara, isso aqui está virando uma maluquice, não sei onde a gente vai chegar com isso não. Vou alugar uma casa aqui, cara, o mínimo que você paga aqui é 2, 2.500 de aluguel. Diogo, todo ano minha estação deixa na manutenção 400 a 600 reais. E a minha aqui? Cara, quase todo trimestre aí tem uns mil, mil e poucos reais de estação, mais uns mil e poucos de RTK. Quando não quebra, né? Acontece de vez em quando. Fora os níveis que deixa 250 a 300 reais para calibrar lá. Roniel, um cliente antigo já me propôs uma dessa de 15 mil mensalidade esses dias. Resumindo, o cliente que já era antigo partiu para uma próxima. Paciência. Exatamente. Cara, tem situação que não tem jeito, não tem negócio. Como é que você vai atender um cara 15 mil reais por mês full time? Não tem jeito, não fecha a matemática. Então, gente, ó, uma hora de live, gente. Uma hora de live, véspera de feriado. Vou dar uma descansada agora também. Estou trabalhando aqui numa planilha para vocês. Devo trabalhar mais um pouco aqui ainda. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui comigo. Desculpem demais a live do YouTube ter caído, gente. Realmente, eu não esperava, não esperava que a live caísse. Vou ver depois o que aconteceu para não acontecer de novo. Mas que bom que a gente veio aqui para o Instagram e conseguiu dar conta do recado. Queria agradecer a todos vocês, todos os meus alunos que participaram aqui com a gente dessa live. Agradecer a todo mundo que esteve comigo nesse ano. Essa última quinta-feira do ano, amanhã já é ano novo. Depois de amanhã já é ano novo. Foi um ano excepcional, muita luta, muita... Vitória, muitas vitórias e 2022 vai ser um ano excepcional. 2022 a gente tem que trabalhar com sangue no olho, cara. Tem muita coisa boa vindo por aí em 2022. Vamos focar naquilo que está sobre o nosso controle. Mercado está no nosso controle? Não está. A eleição está no nosso controle? Não está. É outras pessoas lá que vão decidir. Sabe o que está no nosso controle? Nossos clientes, nossos clientes não, nosso negócio, nossos equipamentos, nossa equipe, nosso conhecimento, nossas horas. Isso está no nosso controle. É no nosso dia a dia que a gente consegue mudar. Ah, mas o mercado ano que vem pode não ficar bom porque é ano de eleição. Cara, esquece o mercado, vai para o seu cliente, oferece o seu serviço, faz o melhor que você possa fazer, faz um diferencial para o seu cliente, foca naquilo que está no seu controle, faça o melhor serviço de topografia que o mercado já viu. Seja o melhor da sua cidade, seja o melhor do seu bairro, seja o melhor topógrafo do mundo, todos os dias, melhore todos os dias, que com certeza 2022 vai ser excepcional para vocês, para cada um de vocês. A nossa concorrência está muito fraca, é muito fácil ser o melhor da sua cidade, é muito fácil ser o melhor topógrafo, a melhor qualidade de atendimento, basta fazer um pouquinho de esforço, eu tenho certeza que vai dar muito bom. Então, gente, tem um monte de dinheiro, pensa na pilha de dinheiro que você vai ganhar ano que vem, pega todo o dinheiro que você vai ganhar ano que vem e joga ele assim em cima de uma mesa para você ver o tanto de dinheiro que tem para o ano que vem. Esse dinheiro está te esperando, cara, esse dinheiro está te esperando, ele já é seu, você só precisa colher, sua colheita está pronta, você já agregou valor para o cliente, você já comprou seus equipamentos, você já saiu no mercado, então esse dinheiro é seu. Então, em 2022 você tem uma colheita gigantesca de serviço e de dinheiro para fazer aí na topografia, parte para a colheita, vai colher e vai plantar de novo, cada semente que você plantar é uma colheita que você vai fazer nos próximos anos. Então, gente, muito obrigado a todos vocês, eu, toda a minha equipe aqui do topografando, do precificando, a gente tem muita satisfação de fazer esse encontro aqui duas vezes por semana com vocês, toda terça e quinta às 19 horas, para quem não me segue, segue aí, para quem não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva também e muito obrigado, não tem outra palavra para falar sem ser gratidão, cara, eu sou muito grato a vocês, porque graças a vocês que, poxa, eu consigo compartilhar o meu conhecimento, graças a vocês eu consigo aprender mais, graças a vocês eu tenho a necessidade de evoluir a cada dia e me tornar uma pessoa melhor, tanto eu quanto a minha equipe, agradeço aqui em nome da minha equipe, queria agradecer Rafael Neto, queria agradecer a Lucília, no outro Alberto, queria agradecer aqui toda a minha equipe da marca Engenharia, agradecer a Lari, que é meu suporte, pessoa que ajuda a fazer o contato com vocês, agradecer o Vitor, meu sócio, a Isadora, minha esposa, agradecer aí também o Fernando, que é o editor que manda os vídeos aí, lá do Maranhão, lá de Bacabal, queria agradecer o Fernando, meu editor, está de longe, mas me atendeu muito bem nesse ano aí, e cara, a todos vocês, meu muito obrigado, todos os meus alunos também, que confiaram em mim, que fizeram treinamento comigo esse ano, queria agradecer a todos vocês, cara, vocês me fazem ser uma pessoa melhor todos os dias, e eu quero que em 2022 nós possamos juntos nos tornar pessoas ainda melhores, beleza? O Lucas, feliz, Lucas, meu aluno, feliz 2022 para todos os companheiros, temos que valorizar a topografia, nesse 2022, vamos valorizar o trabalho bem feito, isso aí, Alberto, valorize a topografia, vamos para cima, Léo Oliveira, obrigado, Daniela Torres, vai dar para comprar umas duas Hilux, se Deus quiser, em 2022, comprar duas Hilux, cada um, Diogo Valdez, meu querido aluno, feliz 2022, Rony L, obrigado aí, você me seguiu hoje, gente, quem me seguiu, me segue aí, obrigado Lucas, meu querido aluno, gente, fiquem com Deus, e até, até a próxima oportunidade, terça-feira que vem, a gente se vê na primeira live de 2022, conto com todos vocês, às 19 horas, terça-feira que vem, tá bom, fiquem com Deus, e até a próxima. 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 se a gente podia fazer uma agenda aí, que seja mensalmente, um encontro mensal ou quinzenal, pra gente fazer uma reuniãozinha, né, toda quinzenalmente, a gente fazer um encontro da turma, ao longo de 2022, pra gente evoluir junto. e a gente vai fazer uma reuniãozinha, e a gente vai fazer uma reuniãozinha, e a gente vai fazer uma reuniãozinha, que vai fazer uma reuniãozinha, eu acho que na parte da manhã, eu consigo terminar essa planilha, assim que terminar, minha equipe vai mandar pra você, ela tá 100% funcional com o método topografando, 100% gratuita também E com certeza vai fazer toda a diferença para você